Capítulo 17 Da Vida Monástica Aprende a abnegar-te em muitas coisas se queres ter paz e concórdia com os outros. Não é pouco habitar em mosteiros ou congregações religiosas, viver ali sem queixas e perseverar fielmente até a morte. Bem-aventurado é aquele que aí vive bem e termina a vida com um fim abençoado. Se queres permanecer firme e fazer progressos, considera-te como desterrado e peregrino sobre a terra. Convém fazer-te louco por amor de Cristo se queres seguir a vida religiosa. De pouco monta são o hábito e a tonsura. São a mudança dos costumes e a perfeita mortificação das paixões que fazem o verdadeiro religioso. Quem outra coisa procura senão a Deus só e a salvação da sua alma só achará tribulações e angústias. Não pode ficar por muito tempo em paz quem não procura ser o menor e o mais submisso de todos. Para servir vieste, não para mandar. Lembra-te que foste chamado para trabalhar e sofrer, e não para folgar e conversar. Aqui, pois, se provam os homens a semelhança do ouro da fornalha. Aqui ninguém perseverará se não quiser humilhar-se de todo o coração por amor de Deus. Reflexões Nossa única pretensão na vida religiosa deve ser unir-nos a Deus, como Jesus Cristo se uniu a Deus, seu Pai, morrendo na cruz. Por que não se trata absolutamente de falar desta união geral que se faz pelo batismo, onde os cristãos se unem a Deus, recebendo este divino sacramento e o caráter do cristianismo, obrigando-se a guardar seus mandamentos e os da Santa Igreja, exercitar-se nas boas obras, praticar as virtudes da fé, esperança e caridade, e por conseguinte, sua união é válida e podem justamente pretender ao paraíso. Unindo-se por este meio a Deus, como a seu Deus, eles não são absolutamente obrigados a mais, pois atingiram seu objetivo pela via geral e ampla dos mandamentos. Mas, quanto a vós, minhas caras filhas, não é assim, pois além desta obrigação comum que tendes com todos os cristãos, Deus, por um amor todo especial, vos acolheu para serem suas queridas esposas. É preciso saber como e o que é ser religiosas. É estar ligadas a Deus pela contínua mortificação de nós mesmos e não viver senão para Deus, nosso próprio coração, servindo sempre a sua divina majestade, nossos olhos, nossa língua, nossas mãos e todo o resto servindo-o continuamente. E porque nós não poderíamos chegar a isto, a não ser por uma contínua prática de mortificação de todas as nossas paixões, inclinações, humores e aversões, somos obrigados a velar continuamente sobre nós mesmos a fim de fazer morrer tudo isto. Oração Sim, Senhor Jesus, fazei de nosso coração tudo que for do vosso agrado, pois não queremos parte nem porção nele, mas voludamos, consagramos e sacrificamos para sempre. Amém